Mago solar, chegamos aí, gente, que em 74, pus com o fim de encantar, realizando a receptividade, célula saída da atemporalidade com o tom solar da intenção, eu sou guiado pelo poder do coração. Gente, hoje em dia é pra se guiar pelo amor, observar aí o que o seu coração tá querendo te dizer, porque o tom solar, ele vem dizer pra nós o que? Realize, tenha intenção e saiba onde você quer chegar pra realizar. É hoje que realiza a onda. E o mago é o encantar, né, gente? Fala as palavras maravilhosas, receptividade, esteja aberta aí pras coisas que estão chegando. E em temporalidade, né? Tem coisas que são validadas, né? A prova do tempo, ela é certeira. Então, tudo que permanece é algo que traz uma verdade, uma conexão. Então, observe na sua vida aí, o que perdura e o que vaza, sai fora, né? Fica rapidinho e vai embora. Então, quero ler um pouco mais sobre o mago, vi algo interessante aqui. A gente teve, né, no último ciclo aí, um ciclo de mago. Olha aí, né? Quem que não resiste em aparecer. Fala oi, fala. Você quer aparecer, né, meu memê? Minha nenega. A nenega, o apelido novo é nenega. Minha nega, linda. Gente, isso aqui é um tesouro. O pessoal fala, você cuida da gata. Fala, na gata que cuida de mim. Isso aqui é tudo de pão, né? Será que você é mago? Quando o mago você apareceu? Então, eu vou ler mais aqui do mago com a nenega aqui. Você vai querer vazar. Tá com cara de vazar, não. Então, o mago nos relembra de permanecermos receptivos às nossas instruções nesse tempo. É um tempo de imensa transformação e de turbulência no plano da terceira dimensão, né, gente? Uau, respira nessa informação. A gente se lembrar de permanecer com o coração aberto e ter clara intenção, né? Hoje é o solar, então tenha clara a intenção do que você realmente deseja. E aonde a gente tem que caminhar, sempre que a gente dá o passo, a estrada se apresenta. Então, ficar parado é um ponto que você deve observar. Aonde tá estagnado, aonde procrastina. E essa onda é o propósito do quê? Da oportunidade. E ao mesmo tempo, da morte. De deixar morrer o que não serve mais. Esse conceito aí de morte é só quando, ah, eu vou desencarnar. Não. Não é. Morte é todo dia a gente observar que o dia nasce, a noite morre, a noite nasce, o dia morre. E as coisas que a gente vai fazendo tem que se ter, sim, a observação do que já deu. Só tendo essa observação, as oportunidades novas têm espaço pra surgir. A gente tá no físico aqui, né? A gente tem que lembrar dessa sabedoria da energia, que a energia é tudo, né, gente? A ilusão do físico, na verdade, né? Porque tá tudo em vibração. Então, as coisas não são assim dessa forma. Elas estão vibrando pra se tornar nessa forma. Mas de uma forma átomo, né? Vejam bem cientificamente isso. No átomo ali, tudo é igual. Tudo é átomo. Porém, conforme a inteligência universal se coloca a serviço, tudo se molda. E nós temos conexão com essa inteligência universal. Nós estamos aqui com o nível arbítrio pra também ter esse ponto de vista que onde eu quero chegar. Qual que é a minha intenção? Então, pergunte-se. Escreva aí pra mim. Qual que é a sua intenção maior? O que você quer realizar? Tá com o coração aberto? O que você faz pra abrir mais aqui, ó? Tem muito exercício que dá pra fazer, gente. A força aqui da mente, ela traz as ideias pro coração. Lembra sempre disso. Certo? Então, alimente a mente com coisas boas. Observe com quem você anda. Isso é bem importante. Com quem você se associa. A gente tem que conviver com muita gente, ok? Mas as pessoas que a gente se associa, né? Sinta aí com força no seu coração. Deixa o coração aí pra mim. Deixa um like aí pra mim. Tudo isso ajuda pra que essa informação chegue pra mais pessoas, tá? Chegamos aí, gente. 74 de 260. E aí, tá?